Instruções de instalação do controlador de temperatura da mini central de ar condicionado, no ambiente. Instale o termostato a aproximadamente 1,5 metro acima do piso no ambiente, numa área de boa circulação de ar. Evite lugares que possam afetar o controlador de temperatura, como, em pontos mortos atrás de portas, cantos e frestas, próximo ao insuflamento de ar, chaminés e dutos de ar, próximo a janelas e lugares com incidência de raios solares.